Outro ponto, nós fomos liberados para transmitir, eu acho que o meu canal da Loud é o único, no caso, pelo que eu entendi, não sei se era isso ou não, como que ficou, como que deixou de ficar, porque parece que a Riot está anunciando, tá ligado? Nós estamos liberados para transmitir o CBLOL nos jogos da Loud, eu vou fazer os jogos da Loud, tá? Então nós vamos fazer essa retransmissão aqui, se não me falha a memória, o primeiro jogo, acho que é contra Kabum, às 1 da tarde, não me recordo se é sábado ou domingo, tem que confirmar ainda, porque eu estou podendo soltar as coisas agora ainda, e eu estou organizando toda a minha vida, pegando todo o cronograma, tá ligado? Acho que é sábado contra Kabum, às 1 da tarde, é isso, né? Bacana, então você que vai acompanhar o LOLzinho, torce para a Loud, vem comigo, cara, um ponto muito bom, já vou logo falando, talvez, quem sabe, mais para frente a gente consiga ter alguém, fazer alguma parada, dependendo de como for numa final, fazer uma dinâmica melhor, eu acho que o ponto bom de assistir comigo, eu jogava LOL em 2012, muita gente não vai saber disso, eu jogava LOL em 2012, eu já fui o cara que soquei a parede, provavelmente xinguei a mãe de alguém, no bronze, no ouro, tá ligado? Em 2012, né? Mas, em contrapartida, o que eu quero dizer com isso, eu já falo isso, porque eu sei que tem gente que acha, mas pô, o Gabi não entende nada, eu entendo um pouquinho, obviamente que hoje, atualmente, dificilmente eu vou entender alguma coisa do meta, de como tá, então pra quem não entende muito, é muito bom assistir comigo, pra quem entende é de boa, pra quem não entende muito é bom, porque às vezes eu vou fazer perguntas básicas, eu vou falar, ah, isso é isso, né, tal coisa é tal coisa, porque tem gente que não entende, mano, o básico do LOL, o básico do LOL, tem gente que não sabe o que é torcer pro LOL, não entende o que que tá dando bom, o que que tá dando errado, vocês entendem? Hoje em dia, isso é verdade, é fácil pra quem entende, mas pra uma pessoa que vem fora da bolha, ou que acompanha às vezes só um valorante, alguma coisa, o cara não sabe que, por exemplo, os dragão tem diversos tipos de efeitos diferentes, o dragão de fogo dá um benefício, o dragão de vento dá outro benefício, tem gente que não sabe essas coisas, e não vai saber, pô, tá ligado? Então, esse tipo de coisa, mano, a gente vai pegando a didática, se eu conseguir fazer até um cardzinho pra isso, de tipo, de tudo que acontece no jogo, falar, galera, ó, o seguinte, tem cinco dragões, cada dragão é isso, vocês vão entender quando um time pegar, outro pegar, vocês vão saber que um time tem vantagem, o barão ali dá esse efeito, os aranguejos dão esse efeito de visibilidade, saibam que esses itens que aparecem de um lado e do outro é o arde pra um, o arde pra outro, então o que um vê, o outro não vê, entendeu? Pragou, mano? E aí, boa, mano, fica bom pra galera entender, mano, tá ligado? A dinâmica é essa, é difícil, é difícil, mas não é possível, tá ligado? É tranquilo de aprender, LOL é um jogo fácil, na burrice da burrice, vamos pensar que é tipo um lado contra o outro, quem arrebentar o rabo do outro primeiro ganha, e o rabo tá lá no, que é o Nexus, né? É o rabo de um, o rabo do outro, de um lado, quem arrebentar o rabo de um primeiro ganha.